E eu sigo trampando Tô no meu corte, tô fazendo a minha grana Tô seguindo o meu próprio plano Devo nada pra ninguém, cê não tava do meu lado Quando eu tava só imaginando Onde ia chegar o que eu tive que fazer Hoje parece que eu tô sonhando Parece que eu tô sonhando E a grana tá sempre girando Só aceito cash, minha conta bancária é manual Ela só anda multiplicando Cê não sabe do meu corte, tá achando que foi fácil Só porque hoje me vem folgando De nove rebaixada, minha corrente cravejada Penso nisso já faz mil anos Não desisto, eu vou seguir trampando Eu nasci, foi pra ser rico, pode acreditar Me abri conta nota de cem dentro do jaguar Gostar do meu estilo de vídeo, só quer me chupar Eu tô vivendo o avançado e nunca vou parar E ela fala que me ama Agora pode deitar na minha cama Quer degustar um pouco da fã Tô ligado que cê quer só não faz drama É uma diabo e não é santa Olha como a bunda ela balança Me pede, bebe e pra fora o lança Eu trouxe daquela cê sabe o que espanca Conta minhas notas Conta minhas notas que depois nós transa Frio como um gelo E eu só ando me envolvendo com o modelo É normal ver os haters em desespero Eles falam mas não pagariam o preço Que me engana, já não quer sair da minha cama Desilude, para de me chamar Mas tirou essa porra da lama E eu sigo trampando Tô no meu corte, tô fazendo minha grana Tô seguindo meu próprio plano Devo nada pra ninguém Cê não tava do meu lado Quando eu tava só imaginando Onde ia chegar, o que eu tive que fazer Hoje parece que eu tô sonhando Parece que eu tô sonhando E a grana tá sempre girando Só aceito cash, minha conta bancária Manuela só anda multiplicando Cê não sabe do meu corte Tá achando que foi fácil Só porque hoje me vem fogando De nove rebaixada, minha corrente cravejada Pense nisso já faz mil anos Não desisto, eu vou seguir trampando Pense nisso já faz mil anos Obrigado.